Aí, 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 é ele mesmo, DJ AVS, o brabo, bebê PZL, porra, DJ PZL, muita, muita putaria Toga, 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 pro autobusão Ela vem com a xerequinha, sarra na pica dos cães Tela bem a ser e que a Sáhana kê A Sáhana kê A Sáhana kê A Sáhana kê Oga 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 Viri cani Toga pro autobus zãofão Ela vem com a xerequinha sarra na pica dos cunha Ela vem com a xerequinha sarra na pica dos cunha Pire canibar Ae, ae... É ele, porra... Que vem, adereço Ae, brilho Dio SPDL, porra ARG BLEEL O BUN meiner la... Tker sometime.... Tker mark... Canalfank Sou eu, porra, ok, ok Altrage, bi amongst Tchau!